Fala galera, tudo bem? Diego, professor de Física, vamos resolver aqui uma questão de circuitos elétricos do Enem 2020, Caderno Azul, questão 93. Bem, o que nós precisaremos saber para resolver essa questão? Nós precisaremos saber como funciona o bom perímetro, que é um instrumento de medida elétrica que mede a intensidade da corrente elétrica em um circuito, a relação da corrente elétrica, que é a quantidade de carga elétrica no tempo, uma outra variação dessa equação aqui, que é a quantidade de carga é igual a corrente vezes o tempo, porque veja, nós podemos passar o T multiplicando e nós ficamos com esse formato aqui, que é igual a I vezes T, e a regra de 3 simples. Bem, vamos então à leitura da questão. Bem, a questão 93 então, gente, do Caderno Azul, do Enem 2020, traz o seguinte enunciado. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Primeira informação importante, vamos então aqui anotar o tempo, o tempo em que a bateria fica descarregada. Após 5 dias sem uso, a bateria fica descarregada. No início desse período, a bateria funcionava anualmente, e estava com o total da sua carga nominal de 60 Ah. Então, a carga nominal da bateria, gente, 60 Ah. Então, esses 60 Ah são descarregados no tempo de 5 dias. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Bom, antes de mais nada, gente, para a gente tentar diminuir o número de alternativas, nós vamos lembrar que o amperímetro, gente, é um instrumento de medida elétrico que é ligado em série com o circuito que tu quer medir, ou o elemento do circuito que tu quer medir a corrente elétrica. Então, vamos ver aqui. Os únicos amperímetros que estão ligados em série são o item B, porque, vejam, a corrente elétrica parte de um ponto, tem um caminho único, passa por dentro do circuito elétrico, e tem um único caminho que leva até o amperímetro. Ou seja, a corrente elétrica que faz esse caminho aqui da seta, passa por dentro do amperímetro. Logo, esta ligação do amperímetro está correta, pois está medindo a corrente elétrica que está passando por dentro do circuito, a fim de tentar identificar a corrente de fuga que o enunciado cita. Bem, outra alternativa que tem o amperímetro ligado em série é a alternativa D. Nós temos, então, a corrente sai de uma extremidade, pode ser o polo positivo aqui no sentido convencional da corrente, passa por dentro do circuito elétrico, passa por dentro do amperímetro, faz a leitura ali de 2 amperes, e retorna ao polo negativo. Notem que, na alternativa D, nós temos também apenas um único caminho para a corrente. A conclusão, então, que nós já tiramos aqui, é que a alternativa A não serve, porque a corrente parte de um polo aqui e tem dois caminhos para percorrer. Se a corrente elétrica tem dois caminhos para ela percorrer, este amperímetro está ligado em paralelo com o circuito. O item C é da mesma forma. A corrente parte de um ponto, parte da corrente elétrica vai para o circuito elétrico, parte da corrente elétrica vai para o amperímetro. Logo, o amperímetro está ligado em paralelo com o circuito elétrico e não está medindo sua corrente elétrica. O item E é da mesma forma, a corrente parte de um polo, parte dela segue esse caminho aqui, parte dela vai para o circuito, então parte da corrente passa pelo amperímetro e parte da corrente vai para o circuito, logo na alternativa E o amperímetro está ligado em paralelo com a bateria, está fora também. O que nós temos que decidir agora? O que vai determinar a resolução da questão entre B e D vai ser justamente o cálculo da corrente elétrica, que é a corrente de fuga, que vai determinar qual das leituras dos amperímetros está correta. Vamos voltar então para o quadro? Já sabemos então, gente, que o amperímetro é ligado em série, conforme essa figura aqui. A corrente elétrica então tem um único caminho para percorrer, passa por dentro do amperímetro, faz a leitura e fecha o circuito da corrente elétrica. Nós vamos então agora calcular qual é a corrente, qual as alternativas é a correta, se é AB ou se é AD. Para isso então nós vamos utilizar as informações fornecidas pelo exercício, que é a carga elétrica, gente, nós utilizamos a letra Q, que é de 60 amperes hora. Ah, professor, mas eu sempre olho essa grandeza física amperes hora e fico confuso. Vejam só, não vamos mais nos confundir, porque vejam, amperes se refere a corrente elétrica, horas se refere a tempo. Muitas vezes, pessoal, na resolução dos exercícios, a gente pode, a partir das unidades, deduzir a equação. Ah, não lembro da fórmula da carga elétrica. Amperes hora, amperes se refere a corrente elétrica, horas se refere a tempo. Ou seja, 60 amperes hora significa que está multiplicando a corrente elétrica pelo tempo. Bom, essa formulazinha nós já vimos que nós utilizaríamos. Vejam só. Então, a carga elétrica é de 60 amperes hora. Agora, para nós descobrirmos somente o valor da carga elétrica na unidade de coulombes, nós vamos multiplicar pelo tempo o valor da carga elétrica. Ou seja, 60 amperes hora desde 3.600 segundos. Por que 3.600 segundos, pessoal? Porque vocês sabem que uma hora é 3.600 segundos. E esses 60 amperes hora, pessoal, amperes não me esquecendo, é a quantidade de coulombes por segundo. Ou seja, nós teremos coulombes por segundo multiplicado por 3.600 segundos. Para ficarmos somente com a unidade de coulombes. Vejam só, então. 60 vezes 3.600 vai dar 216 mil coulombes. Que vai ser a quantidade de carga elétrica na unidade de coulombes. Então, essa aqui é uma unidade de carga elétrica. Que é de amperes hora. Que é uma unidade utilizada com mente e bateria. E a unidade para coulombes basta multiplicar por 3.600 o valor informado pelo enunciado. Certo? O tempo sem uso, então, que é o tempo que a bateria fica descarregando, foi informado também no enunciado do exercício. Que é de 5 dias. Vamos utilizar agora a regra de 3 simples. Bom, 1 hora tem 3.600 segundos. A gente sempre, para fazer uma regra de 3, tem que partir de relações conhecidas. Que é a nossa base da regra de 3. 1 hora vale 3.600 segundos. 24 horas, que é um dia, x. Eu chamei de linha porque nós vamos ter um outro x duas linhas ali. Basta, então, nós fazermos a multiplicação cruzada. Nós teremos que 24 vezes 3.600 vai resultar em um tempo de 86.400 segundos. Esse, então, é o tempo em segundos que tem em um dia. Então, um dia tem 86.400 segundos. Ora, 5 dias é só multiplicar por 5. Mas vamos para a regra de 3 de novo. Um dia, que tem 24 horas, tem 86.400 segundos. 5 dias, vão ter x segundos. Vai ser o x duas linhas aqui. 5 vezes 86.400, que é uma regra de 3 simples, tá? 5 vezes 86.400, vai dar 432.000 segundos. Esse, então, é o tempo em segundos que tem 5 dias. Ora, agora para que a gente calcule, pessoal, a corrente elétrica lida pelo amperímetro, nós vamos utilizar essa relação da corrente elétrica como sendo carga dividida pelo tempo. Carga elétrica dividida pelo tempo. Corrente elétrica igual a carga elétrica dividida pelo tempo. Toda a carga elétrica que a bateria tinha acumulada, que são os 21.000, perdão, os 216.000 coulis, que vão ser descarregadas em um tempo de 5 dias, que correspondem a 3.000, perdão, a 432.000 segundos. Quando nós chegamos na carga, que é 216.000 coulis, e um tempo de 432.000 segundos, nós quase choramos de alegria, porque nós vemos que nós chegamos em valores coerentes de certa forma. Porque, notem que, 432 é o dobro de 216.000, significa que nós podemos dividir, cortar os zeros, né? E, dividindo em cima por 216, nós temos 1. 432 dividido por 216 dá 2. E, isso aqui vai ficar, então, 1 em cima, né? E 2 embaixo. E, é 0,5 amperes. É 1 sobre 2. Vocês também poderiam fazer uma divisão, vocês têm que usar o recurso que vocês se sentirem mais confortáveis. Mas, vocês têm que tentar perceber que, às vezes, o Enem, muitas vezes o Enem, nos dá resultado para nós resolvermos de forma rápida. Ou seja, vocês têm que treinar o olho para perceberem que existe uma relação aqui de proporcionalidade. Ou seja, o 432 é o dobro de 216. Basta, então, dividir em cima e embaixo por 216, para chegar na fração de 1 meio, que é o número decimal 0,5 amperes. Então, gente, a leitura desse amperímetro aqui é 0,5 amperes. Alternativa B é a alternativa correta da questão 93 do caderno azul. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. E, até a próxima, gente!